O Lucas acabou de receber o filho mais novo dele, que é o gatinho que chegou pelo Mercado Livre. Olha aí, Mercado Livre, na quarentena ele recebeu o gato, a ela é fêmea, deixa eu mostrar os olhos verdes da gatinha, olha que lindo, cara é realíssimo, muito bonito mesmo, ele ficou sem dormir né, querendo esse gatinho, não foi? Você gostou muito? Nossa, meu Deus vai infartar aqui, que felicidade, é Mercado Livre, não tô vendo propaganda não né, comprei, paguei, tô devendo nada pro Mercado Livre, Nem recebi patrocínio, mas muito maneiro né filho, mostra de novo aqui na claridade, gente, deixa eu mostrar um detalhe, caramba, se de noite eu encontro com um gato desse, eu ia achar a cara de verdade, olha de verdade, não tira essa etiquetinha não, depois vai ter que tirar, então ficou feliz, o do Luca, o Davi vai chegar hoje, a dela transportadora, o do Davi, deixa ele ver também, E aí, olha ele, o Miguel quando vê esse gato, você vai ter que ir prestar um tadinho pra ele, porque ele vai ficar doidinho, tchau gente, gostaram? Então dá tchau pro pessoal aqui, dá tchau pra vovó, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, pula comigo, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, tadinho, tá preso na quarentena, não vai estudar mais esse ano pelo que eu tô vendo, tem que ganhar algumas coisas né, parabéns, mamãe, mamãe que comprou sem eu ver, daí agora me deu essa surpresa, muito legal. Parabéns filho, e o Davi vai receber o que? Um zumbi, vai chegar aquele cara ali do Mercado Livre pra você, vai lá, vai lá brincar, não toma dele não hein Davi, você vem cantando rápido, é porque o menor assim, manda no maior tá, nossos filhos aqui são assim, bom gente, muito show, ele ganhou, quarentena aí gente, olha aí, o Lucas acabou de receber o filho, o filho mais novo dele, que é o gatinho que chegou pelo Mercado Livre, mostra o pacote do Mercado Livre, olha aí, Mercado Livre né, na quarentena ele recebeu o gato, o nome dela é Fifi, ah é ela, é fêmea? Deixa eu mostrar os olhos verdes da gatinha, azul, olha que lindo, cara é realístico, muito bonito mesmo, ele ficou sem dormir né, querendo esse gatinho, não foi? Você conheceu muito? Nossa, o meu outro vai infartar aqui, que felicidade, é o Mercado Livre, é, não vou ver propaganda não né, comprei, paguei, tô devendo nada pro Mercado Livre, nem recebi patrocínio, mas muito maneiro né filho? Mostra de novo aqui na claridade, gente, deixa eu mostrar uns detalhes, caramba, se de noite eu encontro com um gato desse, eu vou achar a cara de verdade, olha de verdade, não tira essa etiquetinha não. Então, ficou feliz? O do Luca vai, o Davi vai chegar hoje, já tá na transportadora, o do Davi, deixa ele ver também, aqui o Lu, é, olha ele, o Miguel quando tem esse carro, vai ter que prestar um gatinho pra ele, porque ele vai ficar doidinho. Tchau gente, gostaram? Então dá tchau pessoal aqui, dá tchau pra vovó, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, pula comigo, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, tadinho, tá preso na quarentena, assim, não vai estudar mais esse ano, pelo que eu tô vendo, tem que ganhar alguma coisa né, parabéns mamãe, mamãe que comprou sem, sem eu ver né, e agora me deu essa surpresa. Muito legal, muito legal, parabéns filho, e o Davi vai receber o que? Um zumbi, vai chegar aquele cara ali do Mercado Livre pra você, vai lá, vai lá brincar, não toma dele não hein Davi, você vem com o zumbi lá, é porque o menorzinho manda no maior tá, nossos filhos aqui são assim. Bom gente, muito show, ele ganhou, quarentena aí gente, olha aí. O Lucas acabou de receber o filho mais novo dele, que é o gatinho que chegou pelo Mercado Livre. Mostra o papai do Mercado Livre, olha aí, Mercado Livre né, na quarentena ele recebeu o gato. O nome dela é fêmea. Ah, ela é fêmea? Uhum. Deixa eu mostrar os olhos verdes da gatinha, azul, olha que lindo. Cara, é realístico, muito bonito mesmo. Ele ficou sem dormir né, querendo esse gatinho, não foi? Você gostou muito? Pode, meu Deus vai infartar aqui. Que felicidade. É Mercado Livre aí. É, não tô vendo propaganda não né, comprei, paguei, tô devendo nada pro Mercado Livre. Nem recebi patrocínio, mas muito maneiro né, filho. Mostra de novo aqui na claridade. Gente, deixa eu mostrar os detalhes. Caramba, se de noite ele troca um gato desse, eu queria achar a cara de verdade. Onde é de verdade? Não tira essa etiquetinha não. Depois vai ter que tirar. Então, ficou feliz? O do Luca vai, o Davi vai chegar hoje, já tá na transportadora. O do Davi, deixa ele ver também. E o, aí alô ele. O Miguel quando vê esse gato, você vai ter que prestar um tadinho pra ele. Porque ele vai ficar doidinho. Tchau gente, gostaram? Então dá tchau pro pessoal aqui, dá tchau pra vovó. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Pula comigo. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Tadinho, tá preso na quarentena. Não vai estudar mais esse ano, pelo que eu tô vendo. Tem que ganhar alguma coisa. Não, parabéns mamãe. Mamãe que comprou sem eu ver. E agora me deu essa surpresa. Muito legal. Parabéns filho. E o Davi vai receber o quê? Um zumbi. Vai chegar aquele cara ali do Mercado Livre pra você. Vai lá, vai lá brincar. Não toma dele não, hein Davi. Você vem cantando de lá. É porque o menor assim, manda no maior. Tá, mano, ele aqui só assim. Bom gente, muito show. Ele ganhou. Aparecendo aí gente, olha aí. O Lucas acabou de receber o filho mais novo dele, que é o gatinho que chegou pelo Mercado Livre. Deixa eu mostrar os olhos verdes da gatinha, olha que lindo. Cara, é realístico, muito bonito mesmo. Ele ficou sem dormir, né? Querendo esse gatinho, não foi? Você gostou muito? Nossa, o meu Deus vai infartar aqui. Que felicidade. Caramba, Mercado Livre aí. É, não vou ver propaganda não, né? Comprei, paguei, tô devendo dar o Mercado Livre. Nem resolvi o patrocínio, mas é muito maneiro, né filho? Pode ser de novo aqui na claridade. Gente, deixa eu mostrar um detalhe. Caramba, se de noite eu encontro com um gato desse, eu ia achar a cara de verdade. Olha, de verdade. Não tira essa etiquetinha não. Então, ficou feliz? E o do Luca, o Davi vai chegar hoje, já tá na transportadora. O do Davi, deixa ele ver também. E o Miguel, quando vê esse gato, você vai ter que prestar um cadinho pra ele, porque ele vai ficar doidinho. Tchau, gente. Gostaram? Então dá tchau pro pessoal aqui, dá tchau pra vovó. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Pula comigo. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Tadinho, tá preso na quarentena, assim. Não vai estudar mais esse ano, pelo que eu tô vendo. Tem que ganhar alguma coisa, né? Parabéns, mamãe. Mamãe que comprou sem eu ver, daí agora me deu essa surpresa. Muito legal. Parabéns, filho. E o Davi vai receber o quê? Um zumbi. Vai chegar aquele cara ali que eu vou ficar doido pra você. Vai lá, vai lá, vem cá. Não toma dele não, hein, Davi. Você vem com o zumbi, eu acho. É porque o menor aqui manda no maior, tá? Não, meus filhos aqui são assim. Bom, gente. Muito show. Ele ganhou. Quarentena aí, gente. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Lucas acabou de receber o filho mais novo dele, que é o gatinho que chegou pelo mercado livre. Me mostra o café do mercado livre. Olha aí. Mercado livre, né? Na quarentena ele recebeu o gato. O nome dela é fêmea. Ah, ela é fêmea? Deixa eu mostrar os olhos verdes da gatinha. Assim, olha que lindo. Cara, é realíssimo. Muito bonito mesmo. É legal. Ele ficou sem dormir, né? Querendo esse gatinho, não foi? Você gostou muito? Nossa, eu vou enfassar aqui. Que felicidade. É mercado livre. É, não tô vendo propaganda não, né? Comprei, paguei. Tô devendo dar um mercado livre. Nem recebi patrocínio. Mas muito maneiro, né, filho? Mostra de novo aqui na claridade. Gente, deixa eu mostrar os detalhes. Caramba, se de noite eu encontro com um gato desse, eu ia achar a cara de verdade. Olha, de verdade. Não tira essa etiquetinha, não. Então, ficou feliz? O do Luca vai, o Davi vai chegar hoje. Já tá na transportadora. O do Davi, deixa ele ver também. E o, aí a Luê. O Miguel, quando vi esse gato, você vai ter que emprestar um bocadinho pra ele. Porque ele vai ficar doidinho. Tchau, gente. Gostaram? Então dá tchau pro pessoal aqui. Tchau pra vovó. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Pula comigo. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Tadinho, tá preso na quarentena. Você não vai estudar mais esse ano, pelo que eu tô vendo. Você tem que ganhar alguma coisa. Não, é parabéns, mamãe. Mamãe que comprou sem ovelha. E agora me deu seu surpresa. Muito legal. Parabéns, filho. E o Davi vai receber o quê? Um zumbi. Vai chegar aquele cara ali do Mercado Nível pra você. Vai lá, vai lá brincar. Não toma dele não, hein, Davi. É que você vem com o zumbi lá. É que o menorzinho manda no maior, tá? Nossos filhos aqui são assim. Bom, gente. Muito show. Ele ganhou a quarentena aí, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.